Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui do canal Rafa History, beleza? Hoje nós vamos falar sobre economia mineradora, mas antes disso, para tudo o que você está fazendo e vá lá e dê o seu like, você já deu o seu like hoje? Se não, para o que você está fazendo, dá o seu like e também siga o canal Rafa History, que é muito importante, pessoal. Uma outra coisa também, último biscoito, eu juro para você, para agora você está fazendo e siga o Prof. Rafael Dutra, questões diárias, memes históricos, dicas, mapas mentais, tá ok? Esse mapa mental que você está vendo aqui, ele vai direto lá para o Instagram, beleza? Então não perca essa oportunidade e siga Prof. Rafael Dutra. Então beleza? Então vamos para a aula, pessoal? Vamos chamar no Zoom? Ô, chamou aqui no Zoom. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre economia mineradora, até que enfim, aleluia! A economia mineradora chegou, Portugal descobriu ouro. É importante falar que o ouro no Brasil foi descoberto no final do século XVII com as bandeiras, principalmente a bandeira de prospecção, que nós vimos lá na aula passada, tá ok? Então tem muita gente aí que fala, ah, o ouro foi em 2000 e mais, o ouro foi no século XVIII. Não, século XVIII é o auge do ouro, tá? Mas a descoberta dele aqui no Brasil é através do século XVII, através das bandeiras, tá ok? Vamos para cá. Quando a gente fala em bandeira, pessoal, a gente tem que falar da criação da chamada Intendência das Minas, tá ok? Deixa eu ver aqui. O que seria a Intendência das Minas, pessoal? Na verdade, um pouquinho mais para cima, tá? É criação das ordenações filipinas, tá? Quando a gente tem a criação das ordenações filipinas, é como se fosse uma constituição que, nesse momento, vai ordenar, vai coordenar o Brasil, tá? Criado por Felipe II, dentro da União Ibérica, tá ok? Essa ordenação filipina, ela é criada para colocar ordem no Brasil. Só que, dentro dessas ordenações filipinas, tinha aquilo que nós chamamos de Regimento das Minas, que era um conjunto de regras somente para o ouro. Tudo que eu queria saber de lei dentro do ouro, eu ia lá no Regimento das Minas. E, dentro do Regimento das Minas, tinha aquilo que nós chamamos de Intendência das Minas. Era o órgão administrativo responsável para coordenar, fiscalizar o ouro no Brasil, tá? Vamos aqui de novo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que, hoje, nós temos o Brasil, beleza? Hoje, o Brasil tem uma Constituição, tá? Um conjunto de leis que vai reger o Brasil. Dentro da Constituição brasileira, existe um conjunto de leis só para o trânsito, né? Para o trânsito, para os veículos, para os motoristas, que nós chamamos de Código de Trânsito Brasileiro. Então, se a Constituição era das Nações Filipinas, o Regimento das Minas é o Código de Trânsito. E o Código de Trânsito tem o seu próprio órgão, que era o quê? O DETRAN. Então, aqui, o DETRAN valeria como a Intendência das Minas, que era controlada justamente pelo Portugal. Por Portugal, tá? Alguém que vai administrar, alguém que vai fiscalizar, tá ok? Então, galera, essa parte é um pouquinho difícil, mas relembrando, vamos lá. Ordenações Filipinas é igual à Constituição. Regimento das Minas é igual ao Código de Trânsito. E a Intendência das Minas é igual ao DETRAN, o órgão administrativo, tá ok? Vamos pra cá. Como eu falei aqui, ó, pra vocês, os bandeirantes eram responsáveis por achar ouro, tá? Portugal muda líderes políticos e estrutura social em prol do ouro. Foi tudo que eu falei aqui agora, tá? Então, o ouro, gente, ele é a menina dos olhos de Portugal. Quando é encontrado ouro no Brasil, tudo vai mudar por causa do ouro, tá ok? Galera, respira, vamos lá, dá lá o seu like, segue o prof. Rafael Dutra, que essa matéria hoje é um pouco longa, hein? Mas vamos dar continuidade? Então, vamos lá, lá embaixo. Olha só. Quando, por exemplo, eu tô andando no meio da mata, tô sem fazer nada, né? Tô aqui em Oswaldo Cruz, onde eu moro, no meio do mato, eu encontrei uma mina. Uhul, moleque! Ai, fiquei rico! Não. Por que você não ficou rico? Porque você tem que falar lá pra Intendência das Minas que você encontrou uma mina de ouro, tá? Ah, não, professor, sou espertão, não vou avisar, não. Tudo bem, é o teu direito. Só que se eles descobrirem, você pode ser morto de crime de lesa à coroa ou lesa à majestade, como ela parecer, tá ok? Então, fique ligado. Encontrei a mina, eu tenho que entregar lá para a Intendência das Minas. Feito isso, o que a Intendência das Minas vai fazer? Vai dividir em pequenos lotes ou grandes lotes, mas vai dividir em lotes, tá? E aí, esse lote se chama data. A distribuição era da seguinte forma. A primeira data é para quem encontrou a mina, beleza? Então, aquele cara lá vai pegar um quadradinho para ele. A coroa portuguesa pega também um quadradinho para ela, tá ok? E depois, eu vou entregando conforme o número de escravos. A gente vai falar o porquê disso, tá? Então, quem tem mais escravos, logo escolheria as primeiras datas, aquelas que eles julgassem, que teria mais. É importante falar o seguinte aqui, gente. Aqui é muito no achismo, tá? Não tem nada garantido, não. Ah, tem um estudo aqui que me fala que tem mais mina de ouro, tem mais ouro na data X. Não, é no achismo, tá? É mais uma questão de sorte mesmo. Ou, conforme o tempo vai passando, aquele saber, né? Aquela experiência, mas nada de geologia, geólogo, nada disso. Você que assiste aí Febre do Ouro, do Discovery, né? Ai, o sinal aumentou. É ouro. É ouro? É. Meninos, olha o ouro. Não era assim mais ou menos, não. Era bem diferente, tá? Ok? Então, aqui, eu escrevi pra você, né? Quem encontrava tinha que visar a entendência das minas. Então, você pode ver que eu não leio muito, né? Até porque o mapa mental é meu. Então, eu já sei mais ou menos. Então, é mais pra você se achar realmente. Lembrando que esse mapa mental tá lá no Prof. Rafael Dutra. Só que o que acontece, pessoal... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Achei. Deixa eu dar o zoom. Aqui, ó. Só que o que acontece? Com a descoberta do ouro no Brasil, vai se criar o quinto, tá? O quinto é o nome do imposto e uma forma de cobrança também. A gente vai pegar esse bizu. O quinto seria a quinta parte de tudo que eu encontrei. Ou que seria a ideia dos 20%. Todo ouro que eu encontrei seria descontado ali 20%. Isso seria o quinto. Então, o quinto é o nome do ouro e também é uma forma de cobrança do ouro, tá? A coroa que cria o quinto. Só que o seguinte. Conforme eu passar dois anos, essa forma de cobrança vai mudar. O nome não muda. O nome continua sendo o quinto, tá? Quinto, quinto, quinto. O que vai mudar é a forma de cobrança, tá? Primeiro, a gente vai falar da captação. A captação era um sistema onde era cobrado por cabeça de escravo. Por que isso? Eles achavam que quanto mais escravos eu tinha, mais ouro eu vou pegar. Mas isso não dependia da cabeça de escravo. Dependia de quanto ouro tinha debaixo da terra lá da data. Se eu tivesse 200 quilos de ouro e tivesse mil escravos, eu vou pegar 200 quilos de ouro. Se eu tivesse 20 escravos e eu tenho 200 quilos de ouro, eu vou pegar 200 quilos de ouro. O que vai mudar aqui é a velocidade. Uns vão pegar mais rápido e outros vão pegar mais lento. Aí sim, depende do número de escravos que eu tiver. Porém, pessoal, o que acontece? Nem todo mundo vai estar feliz aqui. Porque tem gente que está com mil escravos e está pegando 200 quilos. E tem gente com 50 escravos que está pegando mil quilos. Quem vai pagar mais? Sempre quem tem mais escravos. Então, não é muita vantagem assim, tá ok? Então, vamos lá. Então, eles mudam essa captação, para deixou aqui achar, para a finta. Ó. Ih, rapaz, descobri até um negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Se eu apertar aqui, mas que maneiro, mano. Olha, parece até criança, né, cara? Então, a finta, ó. Olha na luzinha aqui, para aqueles gatinhos. A finta, pessoal, era uma cobrança anual, tá? De 30 arrobas anuais. Atenção para a conta, atenção para a conta. Então, uma arroba, é que é uma medida de peso, é que vale 15 quilos, tá? 15 vezes 30 dá 450 quilos de ouro por ano. Mas, como foi para você que é por ano, eu divido por 12, tá? Que vai dar a bagatela de 37 quilos e meio. Pode fazer a conta? Pode fazer a conta aí, que você vai achar 37 quilos e meio. Então, eu tinha que pagar, para a coroa, 37 quilos e meio por mês. Só que, pega a visão. Então, se eu pego mil quilos de ouro e fosse lá naquela cobrança normal do quinto, que era os 20%, eu teria que pagar 200 quilos de ouro. Só que, pela finta, agora, eu vou pagar 37 quilos e meio. Então, a coroa portuguesa se ligou que é o seguinte, pessoal. Eu estou tomando prejuízo. E, se eu estou tomando prejuízo, eu não vou continuar com essa forma de cobrança, tá ok? Então, eu saio da finta, que era cobrança de 30 roubas anuais, e vou para a casa de fundição. Ô, 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 desculpa. A casa de fundição. Ô, meu Deus do céu, errei aqui. Então, a casa de fundição era o seguinte, era um lugar onde eu tinha que levar o meu ouro, para o meu ouro ser pesado, ser derretido, transformado em barra de ouro, colocado o selo da realeza, tirar o quinto e te devolver. O problema é o seguinte, quem paga por essa viagem? Imagina você, tu está no Rio de Janeiro, tu sai, sei lá, sai do centro do Rio, para a Madureira, para você entregar esse ouro. Meu irmão, tu não chega nem no quê? Não chega nem em Genovo, chega nem no Meyer. Você vai ser roubado. E, se você for roubado, olha só, falando mal do Rio de Janeiro, né, cara? E, se você for roubado, quem é que vai pagar esse prejuízo? Você mesmo. Então, a casa de fundição, é uma coisa que vai trazer muita dor de cabeça para a coroa portuguesa. Porque começam os protestos contra a casa de fundição. A gente vai ver que vai ter uma revolta nativista chamada Revolta de Vila Rica, ou também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos, que era justamente contra essa ideia da casa de fundição, tá? E aí, eu saio da casa de fundição, eles acabam a casa de fundição, e criam a derrama, tá? A derrama, gente, era um imposto que não foi cobrado por uma revolta que também não aconteceu, tá? Que foi a Inconfidência Mineira, mas previa a cobrança de 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos de ouro, pelos impostos atrasados, tá ok, pessoal? Então, voltando aqui, a gente vai ver que a mineração, ela vai chegar ali, não é que ela chega ao seu fim, mas ela tem um declínio já no século XIX, já para o primeiro reinado, por quê? A forma de pegar ouro era manual, não tinha assim, então, a gente vai falar daqui a pouquinho de sociedade, então, não tinha maquinário, então, deu para pegar ouro até onde a mão deu, aonde, aonde só tinha como pegar com máquinas, não vai ter mais como, então, por isso, vai acabar, vai acabar com o declínio do ouro, o ouro não acaba, né? Tanto é que a gente tem mineração nos dias de hoje, porém, o declínio da mineração, ela começa por causa dessa ideia de manual, tá ok? Deixa eu passar aqui, olha que coisa linda, gente! Então, vamos para a sociedade mineradora, tá ok? Lavra versus faiscação, o que que era lavra? Lavra, gente, é uma mineração de grande porte, então, vai ter mão de obra escrava, vai ser no latifúndio, vai ser de uma pessoa rica, rica, tá? Vai ter mais fiscalização, já a faiscação, ela é de pequeno porte, ela pode ser feita na beira dos rios, ela pode ser feita numa mina abandonada, tá ok? Então, faiscação é de pequeno porte, tá? Lavra, de grande porte, faiscação, de pequeno porte, geralmente não tem mão de obra escrava, é o próprio garimpeiro, tá? Então, pessoal, isso é a diferença entre a lava e a faiscação. Respira, beleza? Dá o seu like, segue lá no Instagram, Prof. Rafael Dutra, e também, me siga no, me siga não, né? Se inscreva no canal, Rafa History, tá? Que isso, vou até dar um zoom aqui, peraí, ficou até maneiro essa aqui, ó, caraca, cem mil, cem mil o quê? Reais, cem mil dólares, quanto que o Dutra tá valendo? É, vamos lá, pessoal, vamos pra falar um pouco das consequências dessa sociedade. É uma sociedade patriarcal, ou seja, o homem no centro do universo, tá? É uma sociedade escravocrata que depende ali da mão de obra negra para o trabalho pesado, tá? A gente quase não vai ter mão de obra indígena, tá? Até porque o mercado do tráfico negreiro é muito generoso, ele é muito valioso, então vale-se muito mais a pena escravizar o negro do que escravizar o indígena, tá? Lembrando que aqui ainda tem o jesuíta ainda pra proteger, daqui a pouquinho não vai ter não, tá? E uma grande elevação demográfica, o que é isso, pessoal? Pessoas por quilômetro quadrado, então Minas Gerais se torna um reduto muito grande de um grande número de pessoas, tá? Porque tá todo mundo querendo encontrar o ouro. A gente pode ter até uma ideia um pouco parecida com Serra Pelada no Pará, vocês estudam isso lá em geografia, tá? Então era mais a mesma coisa. Só que o seguinte, quanto mais pessoas eu tenho, mais coisas eu vou necessitar. Por isso que vai aumentar o mercado interno. Minas Gerais, gente, só produz ouro, tá? Minas Gerais não produz charque, não produz comida, nada disso. Então é necessário comprar de outros lugares pra sustentar Minas Gerais. Daí que vai ter o aumento do mercado interno. Isso quer dizer maior atividade entre as províncias, principalmente o charque, tá? Outra coisa que vai acontecer lá, grande mobilidade social, tá? Achei 2kg de ouro, eu era pobre, fiquei rico, uhul! Fui no prostíbulo e gastei tudo com as primas, fiquei pobre de novo. Porque a gente tem essa mania, achar que mobilidade social é só pra cima, mas mobilidade social também é pra baixo. Então, dentro da mineração, a gente tinha isso pra cima e pra baixo toda hora. Encontrei 2kg, gastei tudo de cachaça, perdi. Encontrei mais 2kg de ouro, fiquei rico, fui lá nas primas, gastei tudo, fiquei pobre de novo, tá ok? Diferente, por exemplo, da cana-de-açúcar, que era uma sociedade basicamente estamental, ou seja, quase não se tinha mobilidade social, tá? Mais pra cá, ampliação da classe média, uma sociedade letrada, até porque a mineração vai ser uma sociedade urbana, não vai ser uma sociedade rural como a cana-de-açúcar, tá ok? E uma sociedade urbana é uma sociedade que vai ter classe média, que vai ter professores, vai ter advogados, médicos, profissões que são oriundas de onde? Da cidade e não do campo, tá? Então, uma consequência também dessa mineração é essa sociedade de classe urbana e sociedade de classe social. Lembrando, tá gente, direto uma comparação nas questões de uma sociedade da outra, sociedade mineradora com a sociedade açucareira. deixa eu ver aqui, só esqueci mais alguma coisa? Não esqueci não, então encerramos mais uma aula aqui agora de economia mineradora e sociedade mineradora. Valeu que gente, grande abraço, não se esqueça, siga lá, prof. Rafael Dutra e se inscreva no canal Rafa History. Até a próxima aula, pessoal, grande abraço. Brasil, eu estive a pensar nesses últimos tempos e, sabe, eu acredito que tu está certo, eu decidi que eu iria devolver vosso ouro. Caô, tá de sacanagem. Não estou, gajo, vamos acabar com o estúmulo, veis, aqui está. Caraca, meu nome é o ouro, peraí, tem até meu pau Brasil aqui? Caraca, Portuga, valeu, moleque, não tô nem acreditando nisso, caraca, valeu. Então? Então o quê? Ora, eu devolvi a tua parte, agora devolves a minha. Devolver a tua parte? É hora, eu devolvo o teu ouro e tu devolves os meus espelhos. Ah, vai tu.